Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, sou servidor aqui do Cefó e esse ao meu lado é o servidor Glaucinei Pizol. Hoje vamos realizar o sorteio do edital número 22 de 2018, curso Tecnologia Digitais como apoio ao aprendizado de matemática. Como prevê o edital, no item 5.1, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Como foi o caso nesse edital, nós temos 50 vagas e tivemos 82 inscritos. Então vamos realizar o sorteio das vagas. Quando gerar a lista, essa é a lista oficial. Mais abaixo temos a lista de espera, que é a lista de suplência. E aqui no final, nós temos a semente utilizada, que é para fins de auditoria. Agora às 10h25, damos por encerrado o sorteio. E aqui no final, nós temos a lista de suplência.